Gente, eu quero que vocês pensem comigo, um cachorro deitado em cima da sua casinha, um garoto carregando seu cobertorzinho e um outro garoto que não consegue acertar o chute na bola de futebol americano. Isso mesmo! Escuta aqui o bom de orelha! Gente, você vai gostar dessa história, dá um like aqui no vídeo, assina o canal, bate na sineta para mais informações e bem-vindo à história de Shoes e Peanuts, o criador da turma do Snoopy, parte 1. A barbearia da esquina era o gibraltar da vida de Kral e até o fim de seus dias comandava sua forte devoção. Não importava como a cidade se expandia, não importava onde a grande massa de consumidores seguia, ele sempre dizia Se você der aos seus clientes tratamento justo, serviços amigáveis e bons produtos, eles continuarão seus clientes. Em mais de 45 anos na esquina, Kral nunca tirou férias de verdade. Este livro foi escrito por David Micheles, ele fez uma enorme pesquisa, entrevistou familiares, procurou em registros antigos e antigas tirinhas para contar a história de Charles Shoes, o criador de Snoop, Charlie Brown e sua turma. Pessoal, sabe aquele momento onde a realidade imita a arte? É exatamente isso. Conhecer a vida de Charles Shoes é você entender um pouco desse universo quase que melancólico da vida de Charlie Brown e sua turma. Você conhece a história mais humilde da sua infância nos Estados Unidos, a barbearia de sua família, a sua ida à Segunda Guerra Mundial e, acima de tudo, a sua timidez que o sempre acompanhou. Mais tarde, naquele outono, ele foi transferido para o Camp Cook, no meio da costa da Califórnia. Seu retorno repentino à vida militar exagerava seus temores de que o exército poderia nunca o deixar sair. Entretanto, as bombas atômicas levaram o Japão a se render, para sempre mudando o curso de sua vida e de todos aqueles escalados para a Operação Coroné. Apesar de não dispensados oficialmente até janeiro de 46, Shoes e sua esquadra estavam de volta em casa a tempo da ação de graças. Você percebe que esse universo, por onde ele passava, onde ele registrava, os diversos ambientes, eram informações suficientes para que ele colhesse frutos para criar Charlie Brown e sua turma. É uma história muito bacana que foi narrado por Rico Vilaça. Gente, baixa o audiolivro e conheça a história do cartunista mais amado e publicado de todos os tempos. E conte para a gente aqui embaixo na descrição qual o personagem do Charlie Brown que você mais gosta, qual foi o episódio que mais te tocou. Dá o like no vídeo, assine o canal, toque na sineta para mais vídeos da Toca Livros. E até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é para todos! Até a próxima história! Toca Livros, contando histórias para todos!